Jogar o BF, jogar o COD, é outra... Sério? Dá uma diferença muito grande assim? É muito melhor, mano. Tipo, então, mas... Faz diferença. Eu jogava o matchmaker do CS, o matchmaker normal e o GC. Tipo, o GC é maior, né? Porque a galera fala. Pelo menos é. Não sei se hoje não tá igual. Ah, é. É bizarro. Não conseguiu sentir a diferença. Porque os youtubers colocam áudios do jogo tudo em inglês. Cara, eu troquei hoje, mas eu jogo o COD daqui. É tudo metido, velho. Eu sou metido. Mas eu jogo desde o 2007 o COD, mano. COD desde 2007 até 2012 tinha... É tudo em inglês. Então, pra mim é indiferente. Você ia ter falado, é porque minha educação é bilíngue, tá? Cara, mano... Ai, a carteirada. Todas as coisas que eu aprendi de inglês foi por causa do COD, tíbia. Tíbia, nossa. Hi, bye, backpack. Cê é louco. Bye, bye, backpack. Why withdraw? Tá ligado? Pra tirar o dinheiro do banco. Eu lembro que o maior desafio era sair de rookgaard. Caralho, ele sair de rookgaard era um texto, filho. Você é mega nerd, né, velho? Ah, a gente é, né, meu parceiro? A gente é gamers. Caralho. Deixa eu ser Cheetos Bola, dá licença. Porra, velho. Se eu não fosse nerd, eu tinha um canal de futebol, meu parceiro. Tenho um canal de gamer porque eu quero ser nerd. Não, mas você não precisa ser nerd pra ser gamer, velho. Eu era gamer e jogava Gambaldi, velho. Então. Eu jogava Gambaldi também. Não entendi. Você também é Cheetos Bola, que nem nós. É, né, full Cheetos Bola, mano. Gambaldi é full Cheetos Bola, mano. Cheetos Bola é uma definição muito legal. Eu nunca entendi porque eles nunca venderam pacote grande. É verdade, né, mano. Nossa, eu vi com tanta inveja na gringa que eles compram aquele pacote transparente da altura deles, tá ligado? Já viu? Bota cacete, não. Caralho. Os pacotes que dá pra abraçar de Cheetos Bola, mano. Por isso que eles não vendem. A gente não ia sobreviver uns anos com essa parada aqui, não. Nossa, mano. Por que não vem? Porque cheira de Cheetos Bola. Vários chamam de... Mano, full Cheetos Bola. É gostoso. Full Cheetos Bunda. É gostoso, então. Nossa, é gostoso demais. Só não pode pegar no controlinho do amigo depois de comer um Cheetos Bola. Nossa, mas é a parte mais legal, velho. Ah, pelo amor de Deus, né? Aí é pra perder a amizade, assim. E perder pra sempre. É sem volta. A parte mais legal é deixar o controle besuntadinho, lisinho. Aí coloca embaixo da camiseta pra jogar Street Fighter. Depois... O cara manda um Cheetos Bola aí. Ai, que no... Nossa, dá uma aflição. Não tem dinheiro. Pira que não tem dinheiro. Não tem, mas... Dá uma luteadinha a mais aí. Depois fala que não é nerd. Quem falou que não é nerd? O... O... É? Eu nunca joguei tibia. Eu nunca joguei tibia. Você jogou o Gambaude, parça. Você tinha que ficar calculando as coisas. Mano, o Gambaude era mó descolado, velho. Era assim. Não era o CS, não. Nossa, tinha cabelinho. Tava lá o Fallen milionário. Já no CS. E o Drizzy jogando roupinho com a Fênix. Sonhando que tem uma Fênix no braço. Mas o CS todo mundo jogou o CS e não dividia triples. Uma parada que eu era tryhard, mano. Era tipo... Eu calculava quanto GP que eu tinha que ganhar pra passar pro próximo rank do Gambaude, mano. Eu fazia várias paradas. O Drizzy... Eu jogava com uma régua e meu monitor era cheio de pontinho de caneta, velho. Pra eu calcular os bagulhos. Eu vou pedir a caixa, agora dá. Pariu, mano. Que vergonha, né? Que vergonha. Ô Drizzy... Gente, só mais um, só mais um, só mais... Ah, você tem que pegar o laranja, não sei o que é o laranja. Bata ele, eu. Tem dois caídos aqui e ele tá sem shield. Deitei um em cima. Só falta esse, só falta esse. Levantou, levantou um, tá o de alto resto. Deitei outro. Falta um, falta um que eu não sei onde tá. Tá ali, ó. Deitei outro. Não é possível. Eu deitei os três. Pronto, tem que imprimir nada. Eu ainda lembro, ainda lembro, ainda lembro, porra. Vambora. Drizzy mesmo, ó. Pra quê? Pra quê, velho? Pra quê? Pra quê? Bora, 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 bora. O cara ficou enrolando só pra roubar as kills, mano. Não vou nem comentar. Ai. Me pega. Ih, tamo tomando põe. Ai, ai, ai. Cuidado a caixa aqui. Eu não sei como sair do carro. Dinheiro. Caixa de armamento indo até você. Que, Drizzy, pega aqui, ó. Alguém precisando de blindagem? Ah, tá, ele pegou. Por isso que eu tinha pego. Porque eu pensei que você tinha pego mesmo. Porque fez a animação da mão. Eu fui secão. Já quer voltar lá? Pegar esses vacilão? Eu tenho aqui, pô. Pega aqui, ó. Pega aqui, ó. Alguém precisando de blindagem? Bora, bora, bora. Tô indo, tô indo, tô. Onde ele tá, mano? Tô lá, tô lá. Mirando. Tô na mira deles. Ó, na casinha ali, ó. Pinguei. Tem um embaixo. Tem um na porta também. Tem na porta. Na porta tomou outro tiro. Tem outro na mureta, na esquerda, sem shield. O cara de cima desceu pra relar o outro. Ah, eu tô mei em cima. Tá todo mundo... Tá em cima, em cima? Tá em cima. Tô de dead silence. Eu tô no prédio lá com um de vida. Eu tinha deitado um aí dentro, mano. Tá aqui, ó. Deitado um que a gente não. Correu. Vou tentar voltar no Dreeze. Vou voltar no Dreeze. Ah, você foi? Ele tá subindo no prédio, stolen. O cara entrou no prédio sem... Ele tava sem shield. Se ele não tiver como relar, tá na vidinha, ó. Joga mais um monke em vocês, tá? Tá andar de baixo aqui. O cara que você matou tá bem na direita, viu? O maluco tá aqui. Eu tô ouvindo os passos dele, mas eu não acho ele, mano. Não é vocês. Que susto da porra. Ele tá acampando a escada aqui. Você jogou no radar? Ele tá em cima. Tá em cima. Tá exatamente na escada. Descobri o andar, fala. Eu tô subindo tudo. Toda escada. Tô dançando. Tem mais? Roda o radar aí, Dreeze. Não, era só isso. Todos morreram. A porta de cima tá aberta, hein? Só apareceu o laser... Apareceu o laser dele na tela, assim, ó. In slow motion. Ô, Patif, Patif. Fato, bebê. Belo pênis. É, belo pênis, irmão. Belo pênis, irmão. Vou passar aqui no Superstorm, mano. Eu tô precisando de um desodorante, Toninho. Quem aqui tá luteado. Vem cá. Eita! Não é porque eu, velho. Aqui, ó. Da onde já vi? Tá na árvore, viu? Tá na árvore. Sem shield. Derrubado esse. Não é possível, né? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Matei. Eita, tava dando call ainda, tadinho. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Nossa, eu tô sem amunition. Tem ali, mano. Não, não tem, não. É só amunição de doze. Dá uma olhada aqui no... Não, no loot não tem, no loot nem. No loot tem. Tem placa, tem tudo. Jogar de Mike. Mas vale a pena, viu, Barpe? Vale a pena usar carzinha e farra aqui. Combinações boas. Preciso garantir as armas desse jogo, mano. Que preguiça. Ah, mas não precisa trocar de arma, não. Dá pra você jogar de handset ainda. É, não. Handsetzinha dá, mas, porra, essas SMGzinhas aqui tão braba. Eu vi você jogando esses dias com ela. Tudo bem que na sua mão não é stolen. Até uma banana. Cagar você não quer não, né? Aqui, Sully. Tem cheiro deitado. Finalizar. Finalizei. Ó, paraquésio na delegacia. Caiu, caiu em cima da delega. Sim, em cima da delega. Caiu o outro agora, eu vi. Aqui. Nossa, muito na merda, mas deitou. Surtudo. A delega tá pra direita da escada aqui, Sully. Tô me sentindo tão lento, mano. Outro prédio, hein. Jesus. Fechou a porta lá em cima. Ele tá em cima ou será que ele saiu já? Ó, a grana aqui. Ele tá em cima. Granada lançada. É mais de um, viu? Deu bem. Caraca! Puta... Que? Manu, o que aconteceu? Eu que pergunto. Tá seu nome aí na... Tem? Não sei o que aconteceu. O cara... O cara... O cara materializou na minha frente, mano. Que que foi isso? Fomos o lag. Vocês viram isso? Não vi não, vi não. Não, ele passou por dentro de mim e me viu. Eu matei... Eu pensei que era você, mano. Porque você tá com a skin... Era a mesma skin, mano. Falei, não é possível, mano. O cara tá com a skin. É, a Rose não dá pra ver, mano. Nessas potas. É, skin nojenta do caralho. Compre o self aí, todo mundo. Ai, God. Dropar o dinheiro aqui. Dropar... Comprei um vant. Salve o jatinho. Usei. Vant aliado acima. Opa, na caixa. Enchendo em cima do prédio e indo à direita. Marcando o ponto de encontro. Eles trocaram o lugar dessa caixa. Essa caixa não nasceu desse lado, não nasceu do outro. Eu tô subindo nos caras aqui de cima. Cuidado, eu vou tentar pegar eles. Já tá ali mirando a gente, hein. Tomou, tomou. Tá. Vou trocar coisas aqui de baixo. Tá ali ainda. Peraí um dois. Tô nem um. Um granado aí que nem minha bunda. Não! Que... Ué, mas tinha um embaixo. Não, era dois. Oi, como assim? Ai, caralho. Tomei. Dá condicionário, hein, guys. Cuidado. É dois squads. O cara ficou com um de vida, mano. Se sobreviver, ele pode remobilizar. Aliado, remobilizando pra A, ó. Derrubei um, finalizei e morri. Morri, morri. Morri de cu. Beijo, mano. Mano, o cara me matou muito rápido, mano. Aí, mano. Ganhar aqui. Boa, 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 Driss. Ó, e tem outro time aqui. Driss, fodeu. Driss, de Deus. Calma aí, calma aí. Me fude, pra caralho. O cara tá uma coleção de Claymore aqui, velho. Tô chegando em solinho. Não vejo. Tá aqui, ó. Pingado. Essa luta aí, você volta pra linha de frente. Mas se você perder... Outra aqui. Sem shield. Boa. Tem mais um, cara. Eu acho que tem mais um no seu prédio, Driss. E é do outro time, velho. Eu acho que... Voltando. Voltando. É, no radar não tem nada, mano. Ah, é na concessionária. Tem que te ajudar ainda. Nem peguei o alerta vermelho. Professor, você matou os caras que estavam perto da caixa aqui? Sim. Matei, matei. Agora tem concessionária, velho. É. Ele matou o concessionário. Esse ainda tá lá, não. Ele tá de code blood e de ghost, mano. Ele nem ativou o alerta vermelho. Ó, tá lá dentro, no andar de cima, que eu vou te passar ali. Peguei um cara de baixo. Matei. Você pegou aquele loirinho... Peguei de baixo. Não, não, não. Não é o loirinho. Já vi. Matei os três. Puta madre. Pra variar, minha meca ideia não tinha recarregado, mano. Cheguei do lado do cara e fiquei olhando pra ele. Puta madre. Puta madre, mano. Puta madre. Mano, pior que quando eu morri ali, tinha duas clamor na minha... Tinha duas clamor na escada, mano. Duas. Uma na frente alta. Tô nojito. Comigo aqui, ó. O revive e o... Derrubada. Finalizei. É o mesmo cara, mano. É o mesmo cara. Tem caixa de placa aqui, ó. Tomei de trás. Eu acho que é do Super Store. É bem longe, mano. Longe. Em cima de você, Drizzy. Você viu, né? Era... Ele pulou, ele pulou. Ele foi na direção da Delega. Da Delega não, da Lodge. Tá aqui, ó. Tô indo nos caras que tão aqui embaixo do aeroporto. Tô embaixo do aeroporto aqui. Entendi. Tio de na merda. Tô tomando da Delega. Tô tomando da... Do mercado. Pula pra cá, pula pra cá. Hum, fugiu o maluco que tava aqui. Se alguém puder comprar um vantzinha, eu vou dar um rilão, tô eu, mano. Tem que ser o Drizola. Opa. Obrigado. Separou, hein? Pra caralho. Já mate no cu, né, meu irmão? Sem shield, Drizzy? Boa. Tá chegando. Nova zona segura localizada. Levante aliado acima. Começando barredura de radar. Sai da frente. Eu dirijo. Ah, essa música. Tira. O God. Ah! Tira, tira. Superstar, hein? E como eu subi por aqui, será? Caralho, o motor desse carro mudou de barulho. Não mudou, não? Tá bonito agora, porra. Nossa, eu nunca desci aqui, mané. Cara, eu acho que... É agora, eu acho. Eita, caralho. Quase morrigou. Cara... Nossa, eu nunca te vim daqui, mané. Cuidado, mano, porque ainda tem gente aqui. O cara se matou, mané. Caralho, olha o tamanho desse lugar, tio. É bem grande, mas... Embaixo aí é um bunker. Um bunker aberto. Nossa, é aquela missão da campanha. É, é uma das missões, aquela missão que você entra na KGB. É, porra, que foda. Porra, irada, irada. Ó, chegando um carro aqui na loja. Que isso? Tem cara aqui. Costas. Eu falei que tinha um. Tô chegando, chegando. Calma, calma. Ele tá de alto res. Ele tá de alto res. Ele tá de alto res. Não me revive. Ele tá de alto res. Matei, matei, matei. Tem mais, tem mais. Quebrei o shield de um. Ai, não me trava! Quebrei o shield do sniper, hein? Tô full stunado. Tô fudido. Eu tô te dando cover. Relaxa. Ah, os caras de ser cara, velho. Fica da mãe, mano. Os caras me estouraram duas vezes, cara. Deitei um deles. Já vou finalizar. Já finalizei. Tem mais um deitado aqui. Tem mais um só. Boa. Tem mais um só, Patif. Procurando ele. Encontrei cartucho de escopeta. Um tiro, cara, tá? Pô, os caras tem 85 stun, hein, velho? Eu fui stunado duas vezes. Levanta o stun aí, hein, rapidão, Drizzy. Ah, eu tenho aqui, eu tenho aqui. Mano, eu tô bugando tanto com o tempo de reload dessas armas. Tô da hora que você embala, velho. Achando que eu carreguei a arma e não carregou. Não deixa terminar as balas, mano. É, então. Mas na hora da treta, velho. Tô da hora que você embala. Não, é em troca de arma, mano. De jeito. Eu já acostumei que a Mac 10 não tem que terminar, mano. De dar o reload inteiro. Ó, os caras fazendo a missão aqui, hein. Cadê o carro? Bora lá neles, então. Dá pra fazer uma vaquinha, estou indo comprar o Torres. Não, eu como depois, eu como depois. Tá, tá, tá. Tem dois ali, ali é gosto, viu? Porque é tudo gosto. É os... Mania, você tenta descer do carro apertando espaço. Deus amado. Ó, o Torres aqui. Ah, não é preciso. Ah, eu quero. O cara ainda. Ah, eu precisava. Desculpa. Perdão, peguei, peguei, peguei. De boa, tá de boa. Marcou ali na esquerda, né? Lá pra frente. Tem cara aqui nesse prédio. Tem. Ouço. Uhum. Subi no outro. Tá aqui atrás. Ah, não. Era você, pô. Acabou devagar. Que susto, ó. Não, mano. Tem cara aqui comigo. Tem cara aqui comigo. Ó, tem cara lá naquele prédio lá, pingado. Deitado? Aquele ali tá deitado, Drezin. Nova zona segura localizada. Cara, não é possível. Tem um cara aqui perto de mim. Não é vocês, véi. Tá aqui. Matou o guard. Que pariu. Também que você matou ele. O do prédio não levantou ainda, Drezin. Oh, não. Deve ter levantado nessa hora, senão eu já tava morto. Tinha quieto. Eu tô indo lá, eu tô indo lá. Vai da frente. Eu queria ir. Boa, estolo. Respeita! Respeita a minha arma. O bagulho é louco, meu. Isso aí. Ó, o Ribeiro, o cara lá, vamo lá. Tem um carinho. Vixe. Parabéns. Mais um pouco. Boa, garoto. Piloto, né, véio? Um magrinho desse, mano. Quer comprar um Evis? Acabaram de rilar um cara aqui, mano. Não foi aqui, não. Ah, tem sim. Do seu lado aqui, do seu lado aqui, ó. Pinguei. Nossa, que sorte da porra. Tem um do nosso lado, tem um do nosso lado. Tem do nosso lado, do nosso lado, guys. É que reveram numa lá atrás. Essa é a melhor que a gente tava se vendo no prédio, mano. Essa aqui eu não tinha visto. Um dos caras caiu lá no prédio. Ó, um deles eu vi correndo pra pista aqui, mas sumiu. Já agradeço o sube aí, meu querido. Rapidinho. Ah, eles vazaram de cá. Ô, Stolen, saiu do seu canal, né? Só pra saber. Tô. Ah, tá. Não parava de falar palavrão. Agora que eu lembrei. E eu tô esperando o Drizzy também abrir a live no canal dele. Ridículo esse menino, ridículo. Eu desisto. Convidar a jogar agora só quem tá fazendo stream, Stolen. Só que não tá em live. Não, tadinho nada, mané. Não aguento mais. Dois, vamos? Obrigado por esses quatro meses, top spot, um TMJ, meu gostoso. Tomou um granadinho aí, viu? Ah, eu não tava com a Mac. Sem shield. Sem mais em cima. Ai, vai que... Aqui embaixo, aqui embaixo. Matei, matei. Foi. Caralho, mas é um time isso aqui. Ouço o passo, ouço o passo, é. Ouço o passo. Tá na janela, quebrei o shield dele, tá na merda. Boa. Ó. Pro ó, pro ó, pro ó. Pro ó, tem dois caras. Aí em cima ali, ó. Tá ali em cima. Hum, quebrei o shield, mas eu sou muito ruim. Aqui, 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 ó. Acabaram de matar o cara. Ah, não consigo fingar. Eu tô avançando, mano. Nova zona segura localizada. Pante inimigo acima. O beck do cara. Dá cara agora, arrombado. Vem cobrar. Bateu os três aqui. Aqui embaixo de mim... Ah, não, é o Dresden. Boa, Dresden. Ah, tem cara de te andando de... Não é da nossa caixa, não é da nossa caixa. Fui eu, fui eu, não. Não, não, tamo te andando da nossa caixa. Ah, tá. Tá. Vou comprar um Vant pra descobrir o que que tá acontecendo. God, 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 God. Vou comprar três Vant, na verdade. Vou comprar três Vant. Nem ferrando. Sério? Vant aliado acima. Começando barredura de radar. Ih, do cara aí. Tá aqui, ó. Você encheu de um. Tô rilando. Dei outro. Dei... Ó, tem em cima, em cima, em cima. Cuidado. Hum, ataque direto de prisão. Ele vai vir nessa direção, pode vir pra direita. Ah, eu falo e eu caio. Vai tomar no pico. Estourinho, se tiver cover é lindo. Peraí que ele vai dentro. Eu sei. Ah, eles pararam. Levanta, levanta, levanta. Vou tentar ajudar vocês. Preciso entender onde esse cara tá, velho. Não sei, não sei. Tá de lá, lá da caixa, da nossa caixa. Ah, é dando as caixas. Vai, vai, vai. Subiu ali de novo. Tem três aí, viu? Estourinho. Atira nele, atira nele. Atira nele. Atirei, atirei. Tá sem shield, pulou. Qual time, tem placa? Tenho. Peraí aqui, ó. Dropei três aí. Dropei sem munição, velho. Eles estão sem ghost, hein? Aqui na janela. Derrubei um. Costa, 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 costa. Morto. Lindo, Drizzy. Carai, que... Foi na faca? Botou o cara na faca. Mano, é mó da hora jogar de Toy Knife, velho. Ela deixa na... É. Você mata alguém com essa porra, é muito louco. Tá delícia, né, mano? É muito da hora, mano. O melhor é o cara gritando. Ah! Ela é mais pelas play do que pela eficiência mesmo. Ah, ela é eficiente pra... É. É mó bom, também. Eu acho mó bom pra derrubar os malucos no começo. Gostadinho, gostadinho. É, no começo é bom. É, eu queria saber o dano dela exato, tipo... Mano, o cara fica com um de vida. Não, o cara fica com um de vida se você acertar o... Se ele tiver com três shields, né? Três shields... Se o cara não tiver... O melee dela muda, né? O melee... Ô, Drizzy, placa, Drizzy, placa, Drizzy. Placa, placa, placa. Eu achei agora, achei agora. Ah, tá. Porque tem um monte... Ele tem que estar com os três pra ficar... Pra não ficar vivo. Cara aqui na loja. Ali. Sem shield. Correu pela esquerda com um de vida pra variar. Seguei head ground aqui, hein? Mano, eu tô com medo de tomar dação. Tem dois squad aqui na loja, mano. Tem uma galera tossindo já. A gente tá os três separados, mas a gente triangulou os caras, hein, mano? O meio é nosso. Ali um. Marquei um. Tem dois caras ali. Hum, da torre, da torre. Embaixo da torre. É lógico que eu tenho o torreço. Tá. Vou derrubar esse maluco aí. Vai, vai, vai. Se levanta, pode se levantar. Derrubei, finalizei. Esse squad foi. Pode se levantar, Drizzy. Tirei o colete ali, mano. Boa. Mano, eu tô no head ground aqui da safe, viu? É dois caras. Falta dois caras. Eles são pra esse lado aí, mano. Aqui não tem mais ninguém, não. Não tá nesse galpão, pessoal, né? Aqui? Cara, já olhei, mano. Já olhei. Estão muqueados pra caralho. Deve estar debaixo da terra. Eles podem estar dentro desses prédios. Achei, achei aqui, ó. Eliminei um. Falta mais um. Eu acho que ele tá nesse prédio aqui. Vai, Stolen. Pega ele, pega ele. Tá aqui. Sabia que ele tava aqui. Mata ele, Stolen. Mata, Stolen. Bate na bunda dele, Stolen. Ué. Ah, mano. Ah, ele tá aqui. Ele tá aqui. Ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ele aqui, ó. Ele aqui, ó. Ele aqui, ele aqui, ó. We're back, bros. Vambora. Ainda. Ai, tava com saudade. Eu vou falar pra vocês, tava com saudade desse joguinho. Meu amigo, 30 kills! Caralho, Stolen. É, você roubou o último, né? Então, você roubou minhas 30 kills. Ah, desculpa, cara. Ou será que você roubou minhas 28 kills? Nunca saberemos. Vai às minhas 16 pra eu bater meu 30. Vou ser mais humilde, vai. 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 Vai.